Alerta para o sarampo no país em áudio e vídeo, Natasha Mazzaro. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo realiza dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado. A campanha tem como público-alvo os jovens entre 15 e 29 anos de idade. A pasta convoca mesmo os paulistanos que já tomaram a vacina ou tiveram a doença. As unidades básicas de saúde funcionarão das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, além de postos de vacinação ambulantes espalhados por todas as regiões da cidade. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode levar à morte. A vacina triplice viral que protege contra o sarampo, cachumbo e rubeula é a única forma de prevenção. O restringimento da doença nos últimos anos é um fenômeno global. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os casos aumentaram quase 300% neste ano comparado ao anterior. Nesta semana, o Ministério da Saúde confirmou 426 casos de sarampo em sete estados do Brasil. São Paulo é o estado que lidera o ranking de notificações. Até o dia 7 de junho, 51 casos foram confirmados. Agora, já são 350. O número representa uma alta de 586%. Na capital paulista, as três primeiras ocorrências confirmadas foram importadas, sendo uma da Noruega, uma de Israel e outra vindo de um navio oriundo de Malta.